Olá, futuro! Ganhadinho, cá com a gente. Vamos fazer uma música da Mariana comigo? Mariana conta um Mariana conta um É um, é um, é um, é Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois É um, é dois, é Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana Mariana conta set Mariana conta set É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é set É Ana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é set É oito é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove, Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez, Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Beijinhos, coração